Esse repertório é pra sofrer com moderação Começando seu 2024 da maneira correta Escutando o rodinho, canta comigo assim Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecerá o bem Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Fale até esse relacionamento Vou conhecer de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Minha pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Minha pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia saber melhor No melhor par que essa cidade tem E nem por acaso conhecerá o bem E nem por acaso conhecerá o bem Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Vou conhecer de outro Que a parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha pior parte vai ser minha por não resistir Tchau 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 Obrigado.